Fala galera, tudo beleza? Vamos dar início aí a nossa última etapa dos exercícios de titulação do livro do Cotes. A vitamina C é um composto simples de fórmula C6H8O6. Além de ser ácido, também é um agente redutor. Um método de dosagem da vitamina C numa amostra é fazer a titulação com o bromo BR2, que é bom agente oxidante. Então está aqui a equação. Suponha que um comprimido de 1 grama de vitamina C exija essa quantidade em mililitros de bromo nessa concentração, para ser titulado até o ponto de equivalência. Quantos gramas de vitamina C contém o comprimido? Então pessoal, a gente vai utilizar o procedimento que vocês estão olhando aí nos outros vídeos, que é se eu sei a concentração do bromo e eu sei o volume que eu utilizei, então eu posso fazer a seguinte regra de 3. Olha, se eu tenho 0,102 mols de BR2 a cada 1.000 ml, o bromo molecular, se eu utilizei 27,85 ml na titulação, aqui eu vou ter X, né? E aí eu chegaria à conclusão de um valor aproximado de 0,00284 mols. Eu poderia ter passado isso aqui para notação científica também, sem problemas. Mas enfim, vou botar aqui desse jeito mesmo. Então essa foi a quantidade em mols que reagiu ali na titulação da vitamina C, né? Então agora que eu já sei a quantidade em mols de BR2 que eu utilizei, eu volto aqui para a equação e vejo o seguinte, olha, se eu tiver 1 mol de bromo, esse 1 mol de bromo reage com 1 mol da vitamina C, ou seja, a proporção em mols é de 1 para 1. Então se eu descobrir que lá na minha titulação eu utilizei essa quantidade em mols do bromo, então eu posso dizer automaticamente se a proporção é de 1 para 1, que eu tenho 0,00284 mols da vitamina C lá no comprimido, sacou? Então eu não precisei nem fazer a regra de 3, tendo em vista que a proporção é de 1 para 1. Então eu já sei que dentro do comprimido eu tenho essa quantidade em mols da vitamina C. Agora, como a questão quer saber quantos gramas de vitamina C tem no comprimido, o que eu preciso fazer? Pegar aqui justamente a fórmula molecular, né? E fazer o cálculo da massa molar. Então a vitamina C tem essa fórmula molecular que é C6H8O6 e a massa molar dela é de 176 gramas por mol. Ou seja, se eu tiver 1 mol eu tenho 176 gramas. Então se 1 mol da vitamina C corresponde a 176 gramas, lembra que a gente descobriu que tem essa quantidade em mols no comprimido? Então vamos colocar aqui os 0,00284 mols e aqui X. E aí chegaríamos à conclusão que nós temos um valor de aproximadamente 0,499 gramas, né? Isso daqui eu também poderia falar que é equivalente a 0,5 gramas, né? Bom, então dentro do comprimido de 1 grama, né? Eu sei que 0,5 gramas, né? Ou 500 miligramas é a quantidade de vitamina C no comprimido, tá bom? Então essa foi a resolução aí da nossa penúltima questão dos exercícios de titulação do livro do Cotes, beleza? Se por acaso você não entendeu, é só dar um pause e ver novamente aí que eu tenho certeza que vai fluir de boa, tá? Então tá aí o enunciado para quem quiser dar um pause e ler novamente. Bom, agora nós vamos aí para o nosso último exercício, né? Virando a folha aqui. Então vamos lá. Para analisar um composto de ferro, todo o ferro é convertido a ferro 2+, né? Que é o cátion ferroso, em solução e depois titulado com solução aquosa de permanganato de potássio, conforme a seguinte equação iônica líquida equilibrada. Então tá aqui a equação iônica, né? E se uma amostra é de 0,598 gramas do composto de ferro, gasta 22,25 ml de permanganato de potássio, 0,0123 mols na titulação, mol por litro, né? Qual a porcentagem ponderal do ferro no composto? Bom, então geralmente quando tem essas equações iônicas, né? Muitos alunos ficam perdidos. Mas aí é necessário que a gente saiba que o permanganato de potássio vai sofrer a dissociação iônica, né? Então, inicialmente o permanganato de potássio, nessa dissociação, ele tá em meio aquoso, né? Ele vai formar o cátion monovalente de potássio, né? E vai formar o ânion permanganato, tá? Então a questão ela coloca na equação justamente o permanganato ali que vai reagir com o cátion ferroso, tá? Então, a concentração que a gente vai utilizar aqui, né? Vai ser a mesma aí pro permanganato, tendo em vista que a proporção em mols da dissociação é de 1 pra 1, tá? Bom, então vamos começar, né? Veja o procedimento anterior. Então a gente sabe que eu tenho 0,0123 mols. Aí, no caso, como ele deu do permanganato de potássio, né? Vai ser a mesma coisa pro permanganato. Então eu vou ter essa quantidade em mols do permanganato a cada 1.000 mililitros. Na minha questão, eu falei que na titulação eu gastei 22,25 ml. E aqui eu vou colocar x, né? Então, com essa regra de 3, eu descubro a quantidade em mols do permanganato que eu utilizei pra fazer a titulação. E aí eu vou chegar à conclusão que eu tenho uma quantidade aproximada de 2,74 vezes 10⁻⁴ mols de permanganato, tá? Bom, aqui eu já coloquei em notação científica, né? Diferente lá do outro. Mas vamos lá. Continuando aqui. Agora que eu já sei a quantidade em mols do permanganato que eu utilizei na titulação, observe que a equação me diz que eu tenho 1 mol de permanganato para 5 mols do cátion ferroso, tá? Então vamos lá. Se eu tenho a proporção de 1 mol do permanganato, segundo a equação, reagindo com 5 mols do cátion ferroso, né? O ferro 2⁺, eu acabei de descobrir que na minha titulação foi essa quantidade em mols do permanganato que eu utilizei. Então eu consigo descobrir a quantidade em mols do cátion ferroso que reagiu, né? Então nós teremos um valor de aproximadamente 1,37 vezes 10⁻³ mols de cátion ferroso que reagiu com essa quantidade em mols de permanganato, tá? Bom, tranquilo. Então eu descobri a quantidade em mols aí do cátion ferroso. Então agora a gente vai fazer o seguinte, olha pessoal. Se a gente sabe que 1 mol de ferro 2⁺, né? Essa carga aqui não vai influenciar na massa, né? É um valor aproximado de 56 gramas, né? Eu também poderia fazer o cálculo aqui com 55,8, tá? Mas é, eu vou fazer com 56 gramas mesmo. Então 1 mol de ferro 2⁺ é equivalente a 56 gramas. 1,37 vezes 10⁻³ mols de ferro 2⁺, né? Que eu descobri anteriormente, vai ser uma quantidade equivalente a uma massa x em gramas, né? Bom, inclusive eu coloquei 1,37, né? Isso aí é 1,37. Isso aqui vai dar um valor aproximado, né? Então essa quantidade em mols de ferro vai dar aproximadamente 0,0766 gramas de ferro 2⁺. Tá? Então eu anotei aqui os valores aqui num papelzinho, né? Eu já tinha feito o cálculo. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Então 1 vezes 56, isso aí vai dar... É, dá mais ou menos isso aqui, né? 0,0766 gramas. E aí, agora que a gente sabe a massa em gramas de ferro 2⁺, de acordo com o número de mols, a gente vai voltar aqui pra poder ver o seguinte. Queremos saber qual é a porcentagem ponderal do ferro no composto. Então o composto de ferro tem essa massa em gramas, sacou? Então agora é só a gente fazer, olha. Se os 0,598 gramas do composto, 0,598 gramas, está para 100%, eu sei que dentro dos 0,598, através da titulação, essa quantidade em gramas de 0,0766 vai corresponder a uma determinada porcentagem. E efetuando essa regra de 3 aqui, por último, nós chegamos à conclusão que temos um valor de 12,8%. Se eu tivesse feito o cálculo utilizando a massa aqui, 55,8%, a resposta seria de 12,91%. Beleza? Bom, galera, então, esse daqui foi o nosso último exercício de titulação. De coração, espero que você possa ter sido beneficiado, entendido esse assunto. Se por acaso esse trabalho conseguiu lhe ajudar de alguma forma, não deixe de curtir, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.